Normalmente, existe algum quadro emocional que ocorreu com esta pessoa, né? Há um ano, dois anos atrás, antes do cume da dor. Então, quero que vocês aí que sofrem com fibromialgia, ou você que conhece alguém que sofre, que começou a conviver com a fibromialgia, e você perguntar ou tentar lembrar o histórico dessa pessoa. De repente, essa pessoa é um parente próximo, né? A esposa, ou é a filha, ou é um primo, uma prima, a tia, enfim, normalmente é mulher. Então, procura lembrar dela, dessa pessoa, né? No caso, é sempre que eu peço para você pensar em alguém, pense nessa pessoa como seu cliente, tá? Cliente não é aquela pessoa que paga, tá bem? Quero deixar sempre bem claro isso. Cliente não é aquela pessoa que paga pelo serviço. Cliente é aquela pessoa que você está atendendo. Se você for atender uma pessoa, mesmo que for atender a pessoa, dar uma cortesia, dar um brinde, enfim, fazer alguma promoção, esta pessoa que você está atendendo é seu cliente, tá? Ah, minhas primas, estou atendendo minhas primas. Todas elas são suas clientes. O ato terapêutico, você precisa entender isso. Assim, você consegue se manter como terapeuta, e aquela pessoa que, de repente, é sua prima, deixa de ser prima naquela hora, ela é sua cliente. Se você consegue ter uma postura assim, ela consegue também te enxergar como terapeuta. E ela está enxergando como terapeuta, e não como primo ou como prima, ou como irmão ou como irmã, aí o efeito terapêutico é mais legal. Você consegue separar uma coisa da outra, entendeu? Então, a pergunta que eu fiz aí, essa pessoa que sofre com fibromiologia, provavelmente um ano, dois anos atrás, né? Dessa faixa de tempo, né? No caso, tem algumas pessoas que comentaram aqui, há cinco anos sofre com dor. Então, eu vou falar assim, há seis anos, sete anos atrás, teve algum evento que não caiu legal? Alguma coisa? Perguntar de novo se faz sentido. Lembra que eu sempre pergunto? Faz sentido? Eu quero saber se faz sentido para vocês, que conhecem alguém que sofre, ou o período da dor que você convive. Se, no caso, pessoas aqui estão comentando, que há cinco anos sofrem com dor. Há seis, sete anos atrás, teve um cume de fatos que ocorreram, que não caiu legal, sabe? Um fato desagradável, ou, infelizmente, alguma coisa trágica, enfim. Aí, que aí a gente vai começar... Lembra que a gente trabalha, fala de trabalhar o Iceberg, tá? Então, vamos falar do Iceberg. Antes da gente passar o protocolo para vocês, vamos, de novo, falar do Iceberg. Ó, relatório da aula está aqui. Eu vou fazer aqui um desenho, como se fosse do Iceberg. Fazer o nível do mar aqui, o Iceberg aqui, e aqui a parte toda que fica debaixo da água. Aqui tudo é debaixo da água, tá? Tudo é debaixo da água. Aqui é aquela parte que aparece. Essa parte que aparece é a dor que o fibromiógico sente. É o corpo, essa parte que aparece. A parte de baixo é o evento. É aquilo que aconteceu há algum tempo atrás, que fez emergir a dor. Então, normalmente, a dor... Eu digo isso por quê? Porque todas as minhas entrevistas com as minhas clientes, que sofrem com fibromiologia, trazem essa característica. Que essa dor emergiu, que essa dor subiu, essa dor começou a aparecer depois que ocorreu um fato ou uma sequência de fatos muito desagradáveis em sua vida. E aí, aflorou a ponta do Iceberg. Aflorou a dor. Então, diagnóstico... Então, para vocês que são terapeutas, para vocês que não são médicos, quem dá diagnóstico é o médico, tá? Então, se o cliente chegou... Ah, eu tenho fibromiologia, né? Ah, você tem algum exame, tá? Eu fui no hematologista, eu fui no médico tal, 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 e ele constatou que eu tenho fibromiologia. Tá? Tudo bem. Então, vamos trabalhar. Mas eu já atendi várias pessoas no meu espaço terapêutico que chegam, que eu, pelo que eu trabalho, pelo tanto de pessoas que eu trabalho com fibromiologia, pra nós, na minha cabeça fica passando assim, né? E isso pode ser fibromiologia na minha cabeça. Mas eu pergunto pro cliente, ou pra cliente, normalmente é mulher, você tem algum exame, alguma coisa que constate algo? Fala, não, eu não tenho exame, não tem, não tem, não tem. Então, eu não fico sugestionando também, né? Eu não posso ficar sugestionando, porque senão eu vou plantar na cabeça do cliente algo que ele não tem, ou algo que ainda tá mais fácil de eu tirar. Então, se a pessoa não veio com fibromiologia, não comentou sobre fibromiologia, simplesmente, né? Desculpa do simplesmente, ela relata um monte de dores esparramadas pelo corpo todo, e então eu vou procurar trabalhar essas dores, sem falar a palavra fibromiologia. Porque eu não sou médico, não dou diagnóstico. Eu trabalho com o diagnóstico que ela me traz, ou com as dores que ela me traz. Tudo bem? Então, em conta indicações, para a pessoa que fez transplante, eu vejo aí um quadro importante de contraindicação, né? Um quadro importante. Há quanto tempo fez esse transplante? É recente, não é? Como que tá? Então, é sempre importante, quando tem quadros muito significativos, cirúrgicos, no corpo do nosso cliente, é interessante que você converse com o seu cliente, para ele ver com o médico dele, ou dela, se ele libera. Para quê? O que o seu médico te liberou? Te liberou para fazer ginástica, fazer academia, correr, ou só caminhar? Te liberou para você fazer massagens, fazer fisioterapia? O que você está liberado? O que você está liberado? Então, o médico vai abrir possibilidades. Com essas possibilidades, nós trabalhamos. Então, no caso de pessoas transplantadas, eu vejo um quadro bastante importante, que a luz amarela acende e fica piscando, 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 piscando. Tem que haver uma conversa bastante interessante com o médico. Você vai perguntar para o médico, tem uma cartinha de recomendação, o médico recomendando que faça. Está bem? Aí você fica tranquilo, fica tranquilo. Legal? Primeiro pé, que a gente vai trabalhar o pé direito. Estamos no pé direito e temos o pé esquerdo. Pé direito, vou pedir para vocês aqui no pé direito, passa o creminho no pé, quem for fazer aula junto com a gente, pega um creminho, passa o creminho no pé, deixa o pezinho bem lisinho, bem bacaninha. Já começa a fazer um aquecimento no pé, girando o pé de um lado, girando o pé de um outro, todo o movimento de rotação que você faça no seu pé, faça primeiro no sentido anti-horário e depois devolva no sentido horário. Isso é muito importante, está bem? Todo o movimento. Então anotem aí, quem está com caneta, papel e quer anotar. Todo o movimento de rotação que você faça, faça primeiro no sentido anti-horário, o anti-horário é o sentido contrário ao relógio, e depois devolva o movimento no horário. Eu não sei como a imagem está aparecendo para vocês aí. No caso, o cliente está com o pé aqui para mim, eu faço o anti-horário, depois devolvo no horário, tá bem? Fez um pouquinho, leva seu pé um pouquinho para lá, traz o pé um pouquinho para cá, leva o seu pé para lá, traz o pé para cá de novo. Ou seja, a gente precisa fazer um aquecimento, sabe? Fazer um pré, um aquecimento antes de propriamente começar a massagem. Vamos iniciar a massagem. Aqui no nosso pé, nós temos aqui o plexo solar. Ó, estou com o mapa aqui, ó, o mapa aqui atrás de mim, pessoal, aqui no Instagram dá para ver, o YouTube também. Deixa o pé direito, ó, pé direito. Temos aqui o pé direito. Plexo solar, aqui no nosso querido número 18. Está vendo aqui, ó, a gente no nosso pé, nós temos uma almofada aqui, imagina uma almofada aqui, ó, tem essa almofada aqui que é o coração, e essa outra almofada no pé é o pulmão, sabe? Se você for forçar o dedo aqui, ó, parece que tem um buraquinho aqui. Esse buraquinho aqui é o plexo solar. Vou fazer aqui, ó, esse buraquinho aqui, ó, força o seu dedo aqui, ó, você vai perceber que aqui tem uma almofada, aqui tem outra. Se você força aqui, ó, ah, o dedo parece que ele trava aqui. Isso, aqui é o plexo solar. Então, começa a fazer assim, ó, meu dedo, meu dedo não está saindo, eu estou só dando estímulo. provavelmente esse ponto aqui vai doer, tá? Então, você deixa doendo, apertando, doendo na sua tolerância, tá? Se você está fazendo a massagem no pé de alguém, na tolerância do seu cliente aí, tá? Dorzinha, tal, 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 fica um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho essa dorzinha começa a aliviar. Quando essa dor começar a aliviar, é o fluxo de energia, de energia desse ponto que está sendo liberada. O plexo solar é um ponto aqui no peito, no peito, entre os seios, tá? Entre os seios, bem que no meio do peito é o plexo solar. Plexo solar, tá? É a nossa ligação com o alto, com o divino, é a nossa ligação com a criação, tá? Então, o plexo solar, por que a gente começa por ele? Eu gosto sempre de fazer comparações, pra gente se divertir um pouquinho e entender o porquê do porquê, tá? Não, eu não quero que vocês façam a massagem de uma forma automática, quero que vocês façam a massagem pensando, refletindo. O plexo solar é como, eu gosto de contar para os meus clientes, E para os meus alunos, para vocês que querem, que estão aí nos acompanhando, que é, imagine numa época de final de ano, aqueles carros que entram nos bairros mais, mais simples, mais humildes das cidades, né? Vai lá uma pessoa fantasiada de Papai Noel, fantasiada não, né? Ela é o Papai Noel, chega lá o Papai Noel, num carro, e aí ele não, do nada, ele chega, vê uma criança na rua, ele vai em direção a ela, e nesse movimento, o que que ele faz? Ele entrega um presente, se é um menino, entrega uma bola, um carrinho, e um pacotinho de bala, né? Por exemplo, essa criança, nesse momento, ela está sozinha na rua, o que que será que essa criança faz? Ela ganha tudo aquilo, lógico, ela fica muito contente, né? Fica contente, contente, e ela quer o quê? Criança não aguenta, né? Ela quer contar para todo mundo, né? Avisar todo mundo, e começar a arrumar alguém para ajudar, para brincar de bola junto com ele, né? Então, esse é o plexo solar, é a criança que recebeu o primeiro presente, o que que essa criança faz? Ela avisa todo mundo, ela avisa todo mundo, que tem coisa boa chegando, ou seja, o plexo solar, quando a gente faz a massagem nele, e ele começa a se sentir melhor, começa a se aliviar, o que que ele faz? Ele dá uns estímulos, como se fossem umas descargas elétricas, no pé, sabe? Avisando todos os outros pontos do pé, que tem coisa boa chegando, sabe? Ele avisa, é aquela criança que saiu correndo no bairro, avisando, ó, o Papai Noel tá lá em cima, vai lá buscar a bala, então, os outros pontos ficam esperando, esperando o quê? O toque, o toque do terapeuta no pé, entendeu? Então, por isso que começa pelo plexo solar, porque você vai ativar os outros pontos, ou seja, todos os pontos estavam assim, da mesma forma que o plexo também estava, você fez a massagem no plexo, o plexo faz assim, e já dá um... sabe? Você não percebe, é imperceptível, mas ele já dá umas mensagens para o corpo, que tem coisa boa chegando. E quando faz assim, os outros pontos que estavam assim, tá? Os outros pontos, todos eles que estavam assim, fechados, o que os pontos fazem? Os pontos, é como se ele fosse uma flor, um botão de flor que estava fechado, e o botão de flor faz assim, ó, ele fica o quê? Ele fica esperando o toque do terapeuta, ou seja, todos os outros pontos, fica esperando o toque do terapeuta. Então, quanto melhor você souber abrir o trabalho com o plexo, quanto melhor, quanto mais eficiente vai ser o resultado do seu trabalho. Sacou? Essa é uma dica de ouro, hein? Uma dica de ouro. Então, fez o plexo solar, depois do plexo, a gente vai subir retinho, em direção ao timo. Imagine aqui no terceiro dedo, uma linha do plexo, até o terceiro dedo, até o segundo, terceiro dedo, assim, ó. Então, aqui é o timo, uma linha reta. Então, você pode subir fazendo um caminho de minhoca, lembra? O pezinho está cheio de creminho, maciozinho, lisinho, então você faz, ó, caminho de minhoca, ó, minhoca aí andando. Aí você vai harmonizar o timo. Então, a gente estava aqui no meio do peito, tá? Aqui no meio do peito, e depois a gente está subindo aqui no timo. O timo é aqui, ó, no popular, é onde o sapo fica enroscado. O timo é o lugar, é o local onde o sapo fica enroscado. Provavelmente o timo também tem bastante sensibilidade. Fez o plexo, fez o timo, nós vamos trabalhar a cabeça, os pontos da cabeça. Normalmente, quem tem fibromialgia, tem também enxaqueca, né? Porque fibromialgia é a dor pelo corpo inteiro, e a enxaqueca faz parte do pacote de quem sofre com fibromialgia. Então, a enxaqueca, dor de cabeça. Então, você vai aqui na pontinha do dedão, apertar. A ponta dos dedos é o alto da nossa cabeça. Vamos olhar aqui o mapa. Ó o mapa aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui, o pessoal do Instagram e do YouTube. Ó, a pontinha do dedo, tá vendo o cérebro aqui, ó? Que é o cérebro. Número um. Toda a pontinha aqui do dedo, toda a pontinha, é ó, é o alto da cabeça, tá? Então, você vai massagear primeiro o local dos pés, dos dedos, né? A pontinha deles. Toda a pontinha que massaja, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Aí depois você vai pro outro dedo, tá? Pro outro dedo. Faz o terceiro dedo também. Faz o quarto dedo e faz o dedinho, tá? Então, vamos trabalhar, continuar nos dedos, fazendo a área de ouvido e os olhos. No caso, os ouvidos, a área de ouvido, sinos e nariz, é aqui, ó, debaixo do dedinho e debaixo do vizinho aqui, ó, é a área do ouvido, sinos e nariz, tá? Então, vamos fazer aqui no pé, tá? Ó, aproveita aí pra olhar o mapa lá, pra ficar mais fácil. Então, debaixo do dedinho, debaixo do dedinho, tudo debaixo do dedinho, não é só um risquinho debaixo do dedinho, é tudo. Cada milímetro, anotem isso, cada milímetro do seu pé é importante ser massageado. Então, você precisa ser ágil, né, pra ficar correndo, né? Então, você aperta, solta, aperta, solta, opa, ai, que doeu. Se doeu, você localiza o local, tal, mantém apertando, doendo por um minutinho, tal, essa dor vai aliviar, essa dor aliviando, é o fluxo de energia que tava todo bloqueado, o fluxo de energia começa a fluir, entendeu? Fluxo de energia fluindo, o sistema que você tá trabalhando, ele começa a melhorar, tá? Então, a gente tá fazendo um arrastão, beleza? Você fez aqui, faz no outro dedo também, é a mesma área, ouvido, sinos, nariz, tá? Debaixo do dedinho e debaixo do outro, é tudo a mesma área, é debaixo, imagina formando a letra U, olha, vamos lá pro mapa de novo, mapa de novo, imagina formando uma letra U, sabe? Forma a letra U, tudo aqui embaixo, é a área de ouvido, sinos, nariz. Depois, o terceiro e o quarto dedo, terceiro e quarto dedo, é os olhos, tá? A área da visão, tá? Então, no caso, só voltando lá no ouvido, sinos, no nariz, normalmente quem tem sinusite, tem alguma complicação na hora de ouvido, nariz e tal, vai ter bastante dor, e essa dorzinha arde, tá? Até vou perguntar pra vocês aí, se ardeu na hora que apertou aí, pra fazer a massagem aqui de baixo aqui, tá bem? Então, o outro ponto aqui, nós vamos trabalhar a área da visão, que é de baixo do dedo mediano e de vizinho do dedão. Você aperta, solta, aperta, solta, ai, aqui doeu, isso, trabalha esse ponto, trabalha, 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 tem um vídeo aqui no nosso canal, aqui no YouTube, aliás, é uma playlist, né, quem quiser assistir, procura depois aqui na playlist, várias playlists, e tem uma playlist especial sobre depoimentos, né, de pessoas que passaram pelos nossos tratamentos. e a cliente, ela sofria muito, questão da visão, né, não conseguia, não conseguia assistir uma televisão, nada, tava complicado, tudo estranho, ruim e tal, fez conosco uma sequência de massagens e tal, olha, foi emocionante, quando ela veio numa outra sessão, falou, Roberto, né, quase que ela falou que voltou a enxergar, mas agora pelo menos eu sento, eu sei, não vejo 100% a televisão, né, não é 100%, mas agora com o óculos, né, dá pra eu usar o óculos, que antes que nem com o óculos ela enxergava nada, aí com o óculos e tal, já tô enxergando, já dá pra assistir alguma coisa, e aí deu sequência, foi, 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 e chegou naquele platô de melhora, melhorou 100%? Não, a pessoa já é idosa, né, é natural, não vai voltar a enxergar 100%, mas ali, daquilo que foi possível, daquilo que foi possível, ela comentou na época que melhorou, acho que 60%, 70% a visão dela, pra quem não conseguia enxergar a televisão, não conseguia andar, ficava com medo de andar, com medo de cair, foi incrível, né, então debaixo do dedo do meio, debaixo do outro dedo aqui, é a área dos olhos, mesmo procedimento que você fez aqui no dedinho, você vai fazer aqui também, sabe, aperta, solta, aperta, solta, dói, segura um pouquinho, é o fluxo de energia que tá bloqueado, já que a gente tá falando em fibromialgia, vou falar um pouquinho sobre a questão das emoções, tá, porque fibromialgia, do que eu trabalho, daquilo que eu vejo, presencio no meu espaço terapêutico, todo o quadro de fibromialgia, pelo menos pra mim, de todas aquelas que já vieram, tem uma raiz emocional muito profunda, muito, muito, muito profunda, hoje a gente não vai trabalhar essa parte, tá, mas, só uma dica, todos os pontos que você trabalha, anotem isso, isso é importante, todos os pontos que você trabalha, no pé do seu cliente, ele tem a sua carga emocional também, todos os pontos, todos, não é um, não é dois, é todos, certo que nós temos alguns pontos no pé, que ele tem mais carga emocional, mas, todos os pontos, tem a sua carga emocional, no caso, ouvido, lembra que eu falei do ouvido? Eu vou avançar só um pouquinho, na parte emocional, para fibromialgia, não vou avançar muito, só um pouquinho, ouvido, por que que dói o ouvido, muitas vezes dói o ouvido? Porque, muitas das vezes, as pessoas, não querem, ouvir, né, não aceita algumas coisas, não querem ouvir, se eu não quero ouvir, eu estou dizendo para a minha cabeça, estou dizendo para o meu cérebro, que eu não quero ouvir, e o meu cérebro, ele é inteligente, ele não é burro, ele é inteligente, ele é obediente, aí que está a questão, ele é inteligente, e é obediente, então, se eu estou mandando, que eu não quero ouvir, o que que ele vai fazer? Ele não vai ouvir, e para não ouvir, ele precisa o que? Ele precisa tampar a sua audição, olha só, como ele vai tampar a audição? Exterminando com a sua audição, como assim? Te deixando surdo, te deixando surda, e como vai acontecer isso assim, de uma hora para a outra? Não vai acontecer, você não vai ficar surdo, não vai ficar surdo de uma hora para a outra, para ficar, ele vai ter que achar caminhos, para reduzir a sua audição, e esse caminho é o caminho do emocional, porque eu mandei, que eu não quero ouvir, então, ele vai achando as portas, que você deixou abertas, da baixa imunidade, para atacar a sua questão da audição, então, aí começa a dar as complicações na audição, a visão, mesma coisa, nossa, está acontecendo um monte de coisa aí, que eu não quero enxergar, não quero ver, não quero ver, estou muito contrariada, com isso, com aquilo, está tudo errado, está tudo esquisito, nossa, eu não concordo com nada, com o que estou vendo, não quero ver essas coisas, não quero, nem me mostro, estou mandando um comando para o meu cérebro, que eu não quero mais usar a minha visão, opa, ah, não quero usar a visão? Não quero, o que o cérebro faz? Ele vai diminuir, vai escurecer a sua visão, nossa, Roberto, é sério? Sim, é sério, é assim que funciona, ah, mas eu não quero mais isso não, então, é hora de mudar, virar a chave, e dentro, então, dentro dessas nossas aulas, né, a gente dá as dicas de como você conduzir o seu cliente, a ele criar novos padrões de pensamento para o cérebro, não dizer que não quer mais enxergar, tudo bem? Ó, deu uma canjinha da parte emocional, só que esse assunto com o cliente é um assunto mais avançado, que a gente trata com ele lá na segunda, terceira sessão, por quê? Porque se eu for levar esse assunto com o cliente logo na primeira sessão, ele, por certo, não vai gostar de ouvir essas coisas, ele vai se chatear e provavelmente ele vai, ó, sumir, vai embora, e para eu ajudar o meu cliente, eu preciso entender, preciso aprender ou observá-lo e saber em qual momento ele está pronto, em qual momento ela está pronta para absorver aqueles estímulos da terapia, então, é um passo a passo, é uma construção, é possível zerar a fibromiogia? Sim, é possível, eu já zerei a fibromiogia de alguém? Já, já zerei a fibromiogia de várias pessoas, estão aqui nos depoimentos, procurem aí na playlist aí depoimentos, que vocês vão ver aí depoimentos incríveis, alguns emocionantes, tá bem? Ó, trabalhamos então a área dos olhos. Vamos voltar agora de novo para o dedão, então, o dedão, no caso, para nós, ele é bem mais representativo da questão da cabeça, tá? Então, agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais a digital do dedão, nós já trabalhamos a digital dos outros dedos, vamos trabalhar agora a digital do dedão do seu pé, tá? Então, você vai apertar, apertar, nossa, que dói! Então, onde dói, segura um pouquinho, a dor vai aliviar, e a questão da cabeça começa a melhorar, tá? No caso do dedão, eu vou pedir para vocês aqui, pegar o dedo, pega o dedo assim, ó, pega o dedo assim, e encaixa o seu dedo, encaixa o seu dedo assim, ó. Vou fazer aqui no mapa, faz aqui no mapa, ó, faz um, duas, dois, um biquinho assim, ó, vem aqui no dedão e pega assim, ó, vai fazendo assim, ó, tá? Você tá em você, ou no seu cliente, quando você for atender o seu cliente, é como se você estivesse fazendo massagem, deixa eu soltar o pezinho aqui, como se você estivesse fazendo massagem na fronte do seu cliente, tá? Como se você estivesse pegando vários pontos na fronte do seu cliente, ou seja, aqui, ó, você vai pegando, vou dar um close aqui, fazendo assim, 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 tá? Massageia todo ele, por certo, vai ter vários pontos de dor, vários. Doeu? Segura um pouquinho, daqui a pouco a dor ali vem. E no dedão, nós temos também a questão da glândula tireoide, que no caso, homens e mulheres, é, tem que ter, ela tem, ela existe, né? Mas eu, eu, no dia a dia, a gente percebe a importância dela, que parece que ela é maior para as mulheres, porque a mulher tem a questão do ciclo menstrual, todo mês, é, exige-se muito da questão hormonal, e exige-se muito, então, da glândula tireoide, tá? Então, é interessante fazer esse trabalho na tireoide. E, como a fibromialgia, se a pessoa, se a mulher, ela já tem um quadro, de cólica, complicadinho, e se já associou fibromialgia, vira o caos, vira o caos, tá? Mas, a gente consegue ajudar, é isso que é o legal, a gente, com as nossas mãos, com a técnica, a gente consegue ajudar, todo esse pessoal que sofre com as cólicas e a fibromialgia. Na glândula tireoide nossa é na garganta, lembra que é aqui a cabeça? Aqui na gargantinha do dedão, tá? Aqui no pescoço, número 11, tireoide para tireoide, tá? Então, aqui no dedão, imagine o dedão seu, faz assim no seu dedão, vai criar uma gargantinha no dedão, exatamente nesse local aqui, a área da amígdala, dor de garganta, tudo que está na garganta aqui, tá? Então, você trabalha tudo aqui, trabalha aqui também, aqui, tudo no seu entorno, tudo, tudo aqui, tá bem? Toda a área de tireoide para tireoide, legal? Ó, então com isso nós fizemos os dedos, que é a parte da cabeça. Por certo, você fazendo esse protocolo até aqui, quem sofre com dor de cabeça, enxaqueca, né? A própria fibromialgia já vai, nesse momento já vai estar tendo já um alívio. Mas nessa hora eu ainda não pergunto se o cliente já teve melhora, né? Eu já sei que ele melhorou já um pouco, mas eu não fico perguntando se ele já está um pouquinho melhor. Eu avanço mais um pouco para perguntar. Então, a gente vai avançar. Estamos aqui no pé direito, pé direito. Então, aqui em cima, lembra que eu pedi uma caneta para vocês? Pedir uma caneta ou um lápis. Ou quem já tem o apalpador, né? Quem já é meu aluno, minha aluna aí já tem o apalpador, pega o apalpador e, ó, vou pedir para vocês aqui, ó, pegue a caneta e deslize a caneta assim, ó, até o calcanhar. Eu quero que vocês aprendam a identificar a coluna, tá? Aprenda a identificar onde fica a coluna, tá? Está vendo aqui atrás de mim? Parece uma serpente, né? Está vendo aqui, ó? Tudo aqui é coluna, tá? Coluna. A coluna vai daqui da raiz do dedão, é na lateral, tá? Tudo na lateral. Descendo a lateral, até chegar aqui embaixo no cóccix, tá? É justamente isso que eu estou fazendo. Estou pegando aqui de cima, descendo. Quero que vocês identifiquem, aprendam a identificar a coluna. Ah, estou com dor na coluna? É esse o setor. Em que local da coluna está doendo? Ah, está doendo muito aqui em cima. Muito aqui em cima? É aqui, ó. Bem aqui nessa curvinha aqui, ó. Entre o joanete e a raiz do dedão, é essa parte aqui, ó. E é onde está toda a confusão. Toda a confusão da fibromialgia, todo o bloqueio de energia, se localiza principalmente nesse ponto. Por quê? Eu quero que vocês pensem, tá? O estudo nosso foi feito para pensar. Quero que vocês pensem. Cabeça, tá? Logo aqui atrás, sai o quê? Nosso sistema nervoso central, que ele corre ali dentro da coluna e vai descendo até lá embaixo e vai soltando as ramificações que alimentam o nosso corpo com energia e os nossos movimentos, tá? Olha, uma explicação assim, bem lúdica, né? Não vou entrar no mérito de ficar explicando todo esse sistema. Eu quero só que vocês entendam isso. O sistema nervoso sai aqui, a pessoa está muito abalada emocionalmente, né? Então, onde que está o, sabe? Onde todo mundo passa, sabe? Um canal é por ali, ó. Por ali todo mundo passa, sabe? Depois se esparramam. Mas aquele canal, aquele afunilamento é aqui, ó. E no nosso pé é mágico. É mágico. É aqui, ó. É aqui, ó. Então, se eu fizer uma massagem bem feitinha aqui, ó. Então, quem sofre com fibromialgia, se você apertar este ponto aqui, ó, vai doer muito. Dói, mas dói pra valer. Então, como que faz? Aperta de pouquinho, que é pra doer. Porque doendo, você está dando estímulo. mas esse estímulo tem que ser um estímulo de leve. Não pode doer demais a ponto do cliente ficar ai, 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 ai. Isso não pode. Pelo menos eu ensino dessa forma, tá? Tem terapeutas que dão muito estímulo que a pessoa sai mancando do espaço. Alivia a dor da coluna, mas sai com o pé doendo. Eu entendo que assim não é o correto. O correto é, você negocia com o seu cliente a intensidade da dor. Dá pra entrar assim? Ah, sim dá, Roberto. Então, beleza. Então, você fica lá, ó, estimulando o ponto, tal, tal. Daqui a pouco a energia aqui, lembra a energia? Está toda bloqueada, ela começa a fluir. A energia fluindo, é a dor, ó, é a dor que vai embora. Sabe aquele fluxo todo que está ali naquele canal que está entupido? Então, você está desentupindo. Então, anotem aí. Você vai desentupir esse canal que está todo bloqueado, que a energia não estava passando direito. Entendeu? Aí, a energia passando direito, todo o seu sistema vai ser bem alimentado com toda a energia sua. E aí, os pontos, todos eles vão começar a funcionar melhor. Então, você... Vou fazer aqui com o apalpador. Aí, você vai... Você faz assim, assim, assim. Detalhe, com o apalpador, você economiza a sua mão. Economiza a mão, Roberto. Que papo é esse? Sim. Ao longo do dia, você que é terapeuta, se você for trabalhar só com as suas mãos, a mão da gente cansa, né? Cansa. Eu, hoje, não canso tanto, porque eu estou acostumado, né? Eu posso trabalhar o dia inteiro, que eu não me canso tanto. Mas, no começo, quando eu comecei a trabalhar, nossa, eu tendia várias pessoas, minha mão cansava. Ah, tem que arrumar um apalpador. Não tem jeito. Aí, você, ó. Ó, com delicadeza. Não precisa apertar tanto, tal. E ganha o tempo. Ó, imagina eu fazendo isso com a mão. Tem que ficar com a mão. Minha mão vira uma coisa. Você vai aqui, ó. Detalhe aqui, ó. Fazendo assim, ó. Você está fazendo a parte óssea da coluna. Você está fazendo a parte óssea da coluna. Legal? É o osso da coluna. Inclinando para dentro, tipo 45 graus, você ainda está na coluna, só que você está trabalhando a parte muscular, os nervinhos, os tendões da coluna. Então, uma regrinha, uma brincadeirinha. Enquanto você está aqui em cima, você está passando em cima do osso. Então, é o osso da coluna. Osso da coluna. Assim, é a carninha da coluna. Então, uma brincadeirinha para não esquecer. Osso, osso, carninha, carninha. Feito? Então, você vai ter que trabalhar toda a parte óssea, tá? Depois, toda a parte da carninha, que é os músculos da coluna.